Olá amigas e amigos, eu postei essa foto aí que vocês estão vendo nas redes sociais e algumas pessoas me perguntaram quem é esse senhor que está aí ao seu lado na foto. Então eu fiz esse vídeo curtinho para mostrar quem é o cara. E vocês podem ver mais pesquisando no YouTube, no Google. O Carlinhos Pandeiro de Ouro é um grande artista brasileiro. Ele viveu mais da metade de sua vida no exterior, onde morou, se casou e teve filhos. Fazia shows em casas de espetáculos e em programas de grande audiência na TV americana, como esse aí na Califórnia. Carlinhos Pandeiro de Ouro, that means the golden pandero. Make him welcome from Los Angeles, California. Thank you. All right, senhor. Thank you very much. Yeah. Well, in difference to me, vamos in English, okay? Go ahead. Okay. I don't want to hit his face. Yeah. I told him, the president takes a beating, but for a good cause. I just go beat and decide for him to hear whatever it is. Okay. Okay. So, give us a little rhythmic tour of the Pandeiro. Oh, yeah. And that ain't all. Thank you. Thank you. Yeah. Wow, you're there. Make him welcome, would you? Choo-chan-san. Carlinhos. The golden pandero. He was received in the White House by the guys, Michelle Obama and Barack Obama, of whom he became a friend. He came to Brazil anualmente to dance in his heart, a Mangueira. But today, in terms of age, he goes on anonymously in the class of the composer's school. He will not be seen in the TV show, because our media media prefers to show pees, coxas and bundes of who don't have art to show. Salve Carlinhos Pandeiro de Ouro!